O canal, quer dizer, não, não, pera, meu Deus, pera aí, a gente não voltou com o canal, pera aí, a gente, pera, o canal já tinha voltado, tá, o canal já tinha voltado, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa muito séria, perdição de inscritos, mas como assim, estamos perdendo muitos inscritos, muitos, 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 mas muitos inscritos, o que está acontecendo, gente? Assim, 57 inscritos, beleza, tá, bati 57 inscritos, beleza, que legal, uhul, perdi um inscrito, tá, normal, isso acontece, todos os youtubers já passaram por isso, não tem como nenhum passar, então tipo, tá, de boa, mas aí veio o segundo, tá, beleza, de boa, eita, mas aí veio o terceiro, mano, o que está acontecendo com o canal? Daqui a pouco, 4, 5, 6, 7, 8, centésimo, 500 bilhões, tô entendendo não, pelo amor de Deus, ajuda aí, corrente do caramba, comenta aí, comenta aí, qual é o motivo que você se inscreveu aí, por favor, gente, meu Deus, eu coloquei no shift, entendeu? Por favor, sim, eu mudei de Naruto pra Boruto, por quê? Porque eu gosto de ficar colocando isso aqui, então, deixa o like, se inscreve no canal, e eu fiz um comentário, por isso que lá no... Dois vídeos atrás, um vídeo atrás, é, um vídeo atrás, dois vídeos atrás, dois vídeos atrás, dois vídeos atrás, que eu não tava conseguindo gravar, por causa que o Mabizem deu uma bugadona lá, e eu tive que desbaixar ele, baixar outro, e essa minha criatividade demorou um dia, pra conseguir... Esse lado, mas tá bom, vamos lá, vamos lá, eu tô pensando, já que a gente tá com o modo de Naruto, eu tô pensando em fazer a bandana, essa bandana aqui, galera, essa bandana aqui é a dos Akatsuki, certo? Essa bandana aqui com o Ryu fica aqui, ou é a do Shunin? É a dos Akatsuki ou do Shunin? Essa aqui eu sei que é a dos Akatsuki, mas essas aqui são do Shunin ou dos Akatsuki mesmo? Por isso que eu vou fazer a do... do Genin mesmo, porque eu... porque eu... eu sei que é um Genin. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ah, beleza. É... galera, eu tô pensando em o episódio 3 de Mini Naruto, fazer tipo um... Uma coisa assim, vamos minerar aqui, vai... Vamos, tipo, fazer... A gente... A gente conseguir... Virar... Ah, virar Genin, entendeu? A gente virar Genin. Tem como? Não. Mas eu posso fazer uma coisinha. É definir o local pra renascer? Aqui, pronto. É tipo... A gente vai, beleza? Aí eu entro no criativo, num lugar bem plano. Spalmo um milhão de zumbis. Não um milhão, né? Mas um monte. E esqueletos também. E aí eu fico preparado lá com armadura e tudo. Até o Rasengan, só que eu não vou pegar o Rasengan no criativo. Nem com a armadura. Mas eu vou fazendo sobrevência. Entendeu? E aí eu vou derrotar eles. E quando eu conseguir derrotar eles, eu vou poder pegar no criativo a bandana. Entendeu? Acho que isso aí seria... Até que seria legal, né? Fazer isso. Ué, pode falar. Pode falar. Pode falar. Não seria legal? Eu acho que é muito legal. Entendeu? Então... Acho que... É isso. Entendeu? A gente vai passar no exame do Kakashi. Porque, tipo... É impossível. A gente com armadura de ferro... Conseguir vencer, tipo... 100 zumbis e 50 esqueletos. Não. Impossível. Mas... Vamos morrer algumas vezes. Vamos. Mas, pelo menos... A gente vai conseguir passar. Depois de umas 5 tentativas. E... É isso. Então, bora lá. Vamos minerar. Vamos minerar. Quando eu encontrar alguma coisa, eu... Eu... Dá um aviso. Pera. Meu Deus. Eu tenho que pausar aqui. Depois eu mostro como é que ficou o buraco. Esse vídeo só serviu como um aviso mesmo. Porque a gente tá perdendo muitos inscritos. Então, deixa o like, se inscreve no canal e... Tchau. Tchau.